Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo Diálogos, um podcast produzido pelo Diálogos Olá, eu sou Gemã. Eu me chamo Luiza Baturubim, sou mestranda em História pela UFSM e já apresentei alguns episódios aqui do programa, como o episódio de Natal e o episódio sobre a deusa Perséfone. Hoje eu estou aqui especificamente para falarmos sobre o conceito de martírio e farei isso a partir de um capítulo do meu trabalho final de graduação apresentado em dezembro de 2019 na UFSM e intitulado Corpo e Gênero em um Martírio Cristão, uma análise da paixão de perpétua e felicidade, século III. Essa pesquisa foi orientada pela professora doutora Semira Miscorce Silva e contou com o auxílio da Bolsa de Iniciação Científica, FIP, da UFSM. Já existe um episódio aqui, o episódio 5, no Diálogos Olimpianos, no qual, por meio de entrevista, tratamos esse documento sobre o qual pesquisei a iniciação científica, a paixão de perpétua e felicidade, e sobre o qual eu apenas resumirei hoje, não sendo o nosso foco. Assim, vamos ao episódio. O historiador Reinhard Kozelek afirma que todo conceito articula-se a um certo contexto, sobre o qual ele também pode atuar, tornando-o compreensível. Então, é necessário fazermos um recorte sempre que elegemos um conceito para trabalhar. A minha intenção hoje é entender o processo de transformação do conceito de martírio que culminou no significado cristão de morrer pela fé em meados do século II da Era Comum. Mas cabe dizer que o mesmo teve e ainda tem diversos significados de acordo com as épocas e sociedades diferentes nas quais ele surgiu e nas quais ele ainda aparece. Vamos começar falando sobre as primeiras aparições desse termo, martírio, nos textos, até que o martírio cristão seja definido como castigo da morte em função da fé, evento que ocorreu muitas vezes nas arenas dos anfiteatros romanos. Na obra Martyrdom and Rome, de 1995, o historiador Glenn Bowersock desenvolve uma definição para o conceito de martírio bem interessante. Segundo o autor, a origem do termo mártir advém da palavra grega martis, que significa testemunha, e era utilizada principalmente na linguagem legal grega, nesse sentido que algumas vezes Sócrates aparece como um mártir em textos posteriores à sua época. Aparentemente, até que houvesse uma mudança de significado na literatura cristã de meados do século II da Era Comum, o termo nunca significou morrer por uma causa ou morrer em função da crença religiosa, segundo Bowersock. A abordagem do martírio como fenômeno que mais consideram interessante chama-se interações múltiplas, e ela é uma das que mais tem adeptos no mundo acadêmico desde que o historiador Daniel Boyerin publicou a obra Dying for God, em 1998. Nessa obra, Boyerin argumenta que o judaísmo rabínico e o cristianismo ortodoxo foram inventados, entre aspas, apenas no quarto século, ou seja, não eram vistos como completamente separados antes disso, e seus processos de martírio provavelmente se desenvolveram interconectando tradições, também tradições semíticas e romanas, algo que é debatido e às vezes contrariado em outros pontos de vista, como por exemplo do próprio Bowersock. Então, Bowersock sendo um dos autores que pensa diferente do Daniel Boyerin nesse sentido, aponta que o cristianismo deve a seus mártires para os costumes e estrutura do Império Romano, e não ao caráter, abre aspas, indígena, do Oriente Próximo Semítico, onde o cristianismo nasceu. Para ele, o registro escrito sugere que, como a palavra mártir em si, o martírio nada tinha a ver com o judaísmo ou com a Palestina. Assim, a ideia de mártir e martírio teria tudo a ver com o mundo greco-romano, suas tradições, sua língua e seus gostos culturais. Já Boyerin não discorda das disposições gerais e cronológicas de Bowersock a respeito do martírio, que ele se estruturou no sentido cristão em meados do século II, por exemplo, mas ele acha problemática essa concepção de uma oposição entre judaísmo e Palestina de um lado e cristianismo e o mundo greco-romano de outro, como se estabelecesse algo como um cristianismo puro, um judaísmo puro e uma greco-romanidade pura. Dessa maneira, para Boyerin, é ideal que se trabalhe os dois martírios, o cristão e o judaico, pensando em cruzamentos de fronteiras, tão fluidas que as mesmas são difíceis de distinguir às vezes. Particularmente, eu concordo com essa ideia de fluidez para diversos processos históricos da humanidade e eu acho que muitas vezes o academicismo que se esforça para categorizar e classificar, algo que também é importante, acaba por deixar as explicações mais estáticas do que o processo realmente foi. A antiquista brasileira Silvia Siqueira pensa que o desenvolvimento do cristianismo foi influenciado tanto pelo judaísmo quanto pelo politeísmo romano. Ela também enfatiza uma pluralidade cultural na formação dessa nova religiosidade, uma visão que eu considero bem mais interessante e utilizei de forma recorrente no meu TCG. É importante percebermos que o cristianismo e a sua ortodoxia ou suas regras foram gradativamente se transformando dentro desse ambiente tão múltiplo que foi o Império Romano. A historiadora Silvia Siqueira parte do princípio que nem o judaísmo nem a cultura greco-romana poderiam ser considerados apenas pano de fundo de uma análise contextual do cristianismo. Assim, em sua visão, os autores cristãos que ela analisa em sua tese vivem em uma época em que estão atuando para constituir sua identidade, sua visão de mundo, em um sistema complexo de representações dessa sociedade. Eles não simplesmente emergem do judaísmo, helenismo ou Império Romano para desempenharem papéis em um estágio cristão. Ou seja, é impossível isolar a influência de qualquer uma dessas partes na constituição da análise historiográfica desse período da Antiguidade. Diante do que vemos, é importante levarmos em conta que o cristianismo não surgiu como uma religião totalmente organizada de imediato. Ele foi se desenvolvendo e demarcando suas características e limitações ao longo dos séculos. Então, o cristianismo no início do século XIII, o período com o qual eu trabalhei no TCG, no trabalho de conclusão de graduação, ele ainda era uma religião que estava se organizando. E segundo a Silvia Siqueira, os primeiros cristãos ainda não possuíam ritos sagrados definitivamente consolidados, nem mesmo uma estrutura teológica e filosófica sistematizada, além de serem considerados por muitos, já no século II, como uma superstitio, ou mais uma religião ou culto sem muita importância. A superstitio, como definida também pela Silvia Siqueira, era uma atitude imposta por um temor dos deuses, por um sentimento que não continha veneração e respeito, mas medo, que era inerente ao relacionamento entre homem e seus deuses. A definição desse termo contou também com outras vertentes interpretativas, segundo a mesma historiadora, Silvia Siqueira, mas essa apresentada parece adequada ao caso dos cristãos no início do segundo século até o princípio do terceiro. A partir do que falamos, é possível, então, que o martírio cristão estudado pelos historiadores da religião possa ter sua origem etimológica encontrada nos termos gregos, como vimos antes, que é defendido também por Glenn Bowersock. Concordando com essas ideias, o historiador Valtair Miranda nos apresenta exemplos de trechos encontrados na Septuaginta e no Novo Testamento Cristão, ambos em grego, em que essas palavras foram empregadas com o significado já apresentado, de testemunhar algo, mesmo que no último existam exemplos com um significado diferente a ser descrito ao longo do texto. O Valtair Miranda, ao analisar suas fontes, utiliza o martírio de Policarpo, que ocorreu em 155 da Era Comum. Ele é um documento famoso por ser um exemplo de martírio cristão proveniente da Ásia Menor e, provavelmente, o primeiro, ou o mais antigo. Assim, esse pesquisador afirma que o texto do martírio de Policarpo parece ser um dos primeiros a empregar outro sentido para o termo martírio. Ainda segundo Valtair Miranda, é perceptível uma ideia de testemunho, mas o elemento diferencial do texto seria a noção de sofrimento agregada ao martírio. Então, no cristianismo do segundo século, o termo passou a designar uma pessoa que experimentava o sofrimento e, eventualmente, a morte, em função da pertença ao movimento de Jesus. Citação de Miranda. Vamos ouvir agora um trechinho do martírio de Policarpo, inclusive o primeiro martírio a ser incluído no livro The Acts of the Christian Martyrs, de Herbert Musurillo, 1972, provavelmente por ser a fonte mais antiga com essa mudança de significado. A tradução foi feita do grego para o inglês, por Musurillo, e do inglês para o português, por mim. Esse também foi o compilado de martírios que eu utilizei para a pesquisa do meu trabalho de conclusão final. Agora vamos à leitura do Gabriel Freitas Reis. Realmente, abençoados e nobres são todos os martírios que ocorreram de acordo com a vontade divina, pois devotamente devemos atribuir a Deus a providência sobre todos eles. Quem não admira a nobreza dos mártires, sua coragem, seu amor pelo mestre? Pois mesmo quando eles são chicoteados, até que a própria estrutura de seus corpos seja desnudada até suas veias e artérias, eles persistiam, fazendo até os espectadores chorarem por piedade. No trecho do martírio de Policarpo que foi lido pelo meu colega Gabriel, podemos perceber três elementos principais. O primeiro é a relação direta da condenação da morte com a vontade de Deus, nesse caso do Deus cristão. O segundo é a coragem das pessoas que aguentavam o sofrimento devido à sua firmeza de convicção, algo que aconteceu tanto com Policarpo quanto com Perpétua, martirizada 50 anos depois. Ambos tiveram a chance de voltar atrás, se redimirem e não enfrentarem a morte como castigo, mas não escolheram esse caminho, e sim o do martírio. O terceiro elemento é o choque que a violência causava em muitas pessoas. Não podemos saber o nível disso exatamente, já que as fontes são escritas por cristãos na maior parte das vezes, mas é dito que esse choque foi razão para muitas conversões ao cristianismo. Valtair Miranda coloca a morte de Jesus Cristo como um exemplo de morte violenta que influencia o conceito de martírio. Assim, a descrição e reinterpretação da morte de Jesus foi um fator crucial para a mudança de significado dessa morte. Vamos a uma citação de Valtair Miranda. A notícia da ressurreição, que começou a ocorrer pouco depois da morte de Jesus, não era suficiente para impedir o colapso do movimento. Não bastava dizer que ele havia ressuscitado. Era preciso refletir sobre o lugar da morte no contexto das tradições messiânicas. A resposta desses discípulos, verbalizada em fontes tão antigas quanto as cartas de Paulo, pouco mais de uma década após a morte de Jesus, apontava para a definitiva necessidade da morte. A descrição que o antigo profeta Isaías, século VIII, antes da Era Comum, fizera do servo sofredor, ajudou as comunidades de discípulos a reinterpretarem o sofrimento e a morte de seu mestre. Para essas pessoas, era preciso que Jesus morresse de forma dolorosa e violenta para que Deus liberasse o perdão dos pecados e salvasse a humanidade. Continuando com a sua análise do termo martírio nas fontes antigas, Valtair Miranda estabelece como contexto histórico da escrita do texto bíblico do Apocalipse duas crises cristãs na década de 60. A primeira teria sido Quando Nero manda matar cristãos, episódio descrito pelo biógrafo romano Suetônio e pelo historiador Tácito como uma consequência do incêndio de Roma, e a segunda, a guerra judaico-romana na Judéia. Para o Valtair Miranda, muitas das mortes presentes na narrativa do Apocalipse parecem ser desses discípulos que morreram pela ação do Império Romano. Nessa parte da Bíblia, a interpretação de Miranda vincula sofrimento e morte ao termo martírio. Há uma inversão de perspectiva, que eu também observei na minha pesquisa com a Paixão de Perpétuo e Felicidade, na qual a morte e o sofrimento aparecem como uma vitória para os chamados mártires. No Apocalipse, parte da Bíblia, depois do final dos tempos, chegaria a paz. De acordo com Valtair Miranda, ele idealiza a autoestigmatização, o sacrifício e a morte, fazendo por meio de imagens e símbolos um convite ao martírio. Ouviremos agora uma parte desse trecho bíblico do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, na leitura do meu colega Gabriel. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. No trecho que acabou de ser lido, vemos uma relação direta no sacrifício de Jesus Cristo para o bem da humanidade, já que nesse ato ele nos livra de nossos pecados. Mas, continuando, as características dos processos de martírio ocorridos no século II e III foram especificadas para os grupos de cristãos em geral. Mas é importante que esteja estabelecido que os olhares para esses acontecimentos foram diversos, tanto entre os autores cristãos quanto entre os autores politeístas romanos. Para que a morte por motivos religiosos ocorresse como consequência de todo um processo de prisão, julgamento, que foi estabelecido pelos romanos, primeiramente a prática e pensamentos cristãos fugiam da normativa estabelecida pelo império. Um valor importante para a ideia de ser romano era a pietaz. Termo que, entre muitas atribuições, também incluía deveres religiosos por parte da sociedade em relação aos deuses e, no período das perseguições do século III, os imperadores estavam relacionados a essa prática, sendo considerados divinos. Passemos, então, para o entendimento sobre as perseguições religiosas que ocorreram no Império Romano, em consequência das quais ocorria o martírio judaico e cristão. E, para isso, vamos tentar entender o que era a Pax Deorum e o que ela significava para o mesmo. Segundo a historiadora Silvia Siqueira, a Pax Deorum significava o relacionamento equilibrado de forças entre a comunidade humana e as entidades divinas, que, como objetos de culto nas formas tradicionais, garantiam a vida da própria comunidade. Assim sendo, a recusa dos primeiros cristãos em realizar as práticas religiosas direcionadas aos deuses e ao culto imperial, em função da sua crença em um deus único, os coloca como sujeitos desviantes da lógica imperial. Para a historiadora Silvia Siqueira, as práticas dos ritos religiosos inferidas pela Pax Deorum do Império Romano são importantes para formar um conceito de romanidade, e a exigência por parte do aparato imperial de que eles sejam cumpridos para um bom funcionamento da vida em sociedade, que, em alguns casos, podia terminar com a morte de cristãos nas arenas, demonstra como eram estabelecidos os limites entre o legítimo e o ilegítimo, entre nós e eles, no sistema romano. A historiadora Iarotero, em sua tese intitulada Os Mártires Latinos de Cartago – As Fronteiras entre o Ilícito e o Ilícito, de 202 a 258 da Era Comum, do ano de 2017, analisa o processo de martírio na relação entre o direito e a religiosidade romana. Assim, quando a autora disserta a respeito dos aspectos legais da acusação, do inquérito, do julgamento e da condenação relativos ao martírio de perpétua e felicidade, que é o documento que eu trabalhei no meu trabalho final de graduação, e sobre o qual eu já falei no episódio 5 do Diálogos Olimpianos, Mas também, relacionando tudo isso ao martírio do bispo Cipriano de Cartago, ela também insere o documento de nosso interesse nesse contexto em que assumir-se como cristão constituía um crime contra o Império. Otero classifica a negação dos cristãos em realizar os ritos politeístas romanos como uma desobediência às regras cívicas do Império. Em determinado contexto, isso foi motivo para a execração pública e a condenação à morte, que foi analisada como um martírio, na visão cristã. Diante do que foi apresentado, vemos que o processo de martírio foi um elemento essencial para a formação da identidade cristã em meio ao Império Romano Politeísta, ao mesmo tempo em que recebeu influência tanto romana quanto judaica nas transformações de seu próprio significado. Dentro do amplo tema que é o martírio cristão, eu analisei a paixão de Perpétua e Felicidade durante a minha pesquisa de iniciação científica, como eu já comentei, e retomando, como já foi apresentado no episódio 5 do Diálogos Olimpianos, para quem ainda não ouviu, o documento é um relato de martírio de Perpétua e seus companheiros catecúmenos, revocato, felicidade, saturnino e secúndulo, pela negação em prestar honras ao Imperador Romano no ano de 203. Ele é um dos raros exemplos do período antigo em que as palavras de uma mulher são visíveis. No TCG, eu falei mais de como a ideia de heroicidade foi associada à figura dos mártires e como ela aparece nessa fonte, trazendo à tona uma visão historicamente localizada no período no qual ela foi produzida, nos primórdios do século III. Essa foi a inversão de lógica realizada pela perspectiva cristã de martírio, pois a morte pela fé passou a configurar vitória, honra e merecimento daqueles mártires de irem para junto de Deus. Então, aqui fica o convite para quem ainda não ouviu e gostaria de saber mais. Voltem ao episódio 5 do Diálogos Olimpianos, no qual eu falo mais sobre esse raro documento da antiguidade. Essa visão de martírio foi modificada posteriormente mesmo no ponto de vista cristão, e o mesmo foi até desestimulado pelos pais da igreja. Assim como o conceito de martírio se transformou no tempo, as perseguições religiosas não ocorreram da mesma forma sempre. O Iarotero, em sua tese, caracterizou fases das perseguições aos cristãos do Império Romano, e afirma que no século II elas eram de caráter local e não geral, dependendo do governador de cada província. Os governadores possuíam a autoridade e permissão para o cumprimento dos processos gerados contra os cristãos, tendo em vista a lei de lesa majestade, ou seja, um crime contra o soberano do Estado, o imperador. Sendo assim, a perseguição e a execução de alguém partiam da denúncia, seja dos praticantes de cultos politeístas, seja de cristãos de diferentes seitas preocupados com a heresia. As perseguições do século II e do início do século III se diferenciam do que ocorrerá apenas em 250 com o imperador Décio, quando o Iarotero percebe o início, pela primeira vez, da instituição de uma perseguição sistemática aos cristãos. Segundo Silvia Siqueira, foi também no século II que a figura do Império Romano teve seu aspecto divino intensificado, a partir de uma redefinição da relação do homem com o sagrado na sociedade romana. No entanto, somente a partir da metade do século III que isso foi mais sistematizado, e as referências religiosas tradicionais associadas ao culto imperial e cuidadosamente supervisionadas pelo imperador passam a ser um dos principais elementos definidores da identidade romana. A partir do que mostramos, podemos ver como a maioria dos conceitos e termos que utilizamos nas pesquisas historiográficas, martírio também teve utilizações e significados diversos. Ao longo dos séculos em que existiu na Antiguidade e também na Idade Média, são perceptíveis as transformações pelas quais a palavra e seu significado passaram através das narrativas. Até os nossos dias atuais, atitudes e sacrifícios de pessoas chegam aos nossos ouvidos como exemplos de mártires ou martírios. Muitas sociedades e culturas diferentes o utilizam para marcar ideais ainda religiosos, mas também políticos. A ideia de alguém entrar em uma arena com confiança para enfrentar a morte, mesmo que bastasse efetuar um ritual religioso em honra ao imperador para que isso não mais ocorresse, pode ser incompreensível aos olhos de muitos contemporâneos. Tentamos perceber aqui como narrativas ao longo da história criam significados, lógicas e sentimentos que permitem sujeitos atuarem de formas diversas do que seria, abre aspas, uma norma mais aceita. No caso da Paixão de Perpétua e Felicidade, ela atribui significado à sua crença e decide morrer por ela, como uma heroína da fé. No entanto, ao redor estava o Império Romano, ainda politeísta, que ao mesmo tempo também atribuía significados importantes ao seu culto imperial, fazendo sentido que o desrespeito ao mesmo devesse ser punido com a morte. Ouçamos agora um pequeno diálogo que ocorre na Paixão de Perpétua e Felicidade entre o governo hilariano e a própria Perpétua. Nele podemos perceber que a visão da morte iminente não era exatamente aterrorizante, como podemos imaginar. Agora, segue a leitura do meu colega Gabriel. O governador hilariano diz Tem pena da cabeça grisalha de teu pai. Tem pena de teu filho pequeno. Oferece o sacrifício pelo bem-estar dos imperadores. Não o farei, eu respondo. Tu és cristã? Diz hilariano. Eu digo. Sim, eu sou. Então hilariano passa a sentença a todos nós. Fomos condenados às feras e voltamos alegres para a prisão. Muitos desses relatos chegaram aos nossos dias e foram utilizados nas argeografias para contar sobre as vidas dos santos. É comum em muitos deles encontrarmos um momento de julgamento e um relato narrado da forma da morte dos cristãos, finalizando com uma exortação àqueles que entrassem em contato com aquela história, reforçando a fé cristã. Bem, pessoal, então é isso. Chegamos ao fim do episódio, mais um episódio do Diálogos Olimpianos, e nós do Gemã estamos sempre de portas abertas para qualquer contribuição ou dúvida a respeito das temáticas que estamos abordando. Portanto, deixo o convite para nos seguirem nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter e se inscreverem no nosso canal do YouTube, Gemã, onde também estamos disponibilizando os episódios do podcast. Agradeço a todas e todos que nos ouviram até aqui, agradeço novamente a orientação da professora doutora Semiramis, a minha querida banca de TCG, que contribuiu para minha formação com observações pontuais e certeiras, a professora doutora Silvia Esqueira, o professor mestre Gabriel Freitas Reis e o professor doutor Wendel dos Reis Veloso. Agradeço também ao Gabriel por gravar esses áudios para nós e ao Danilo Roxetti pela edição dos mesmos. Não deixem de seguir o nosso podcast no Spotify e nos demais aplicativos e agregadores de podcast. A gente está no Anchor, no Castbox e em vários outros. Um abraço e até o próximo episódio.